Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. 43 anos e separada. Olha, meu anjo, você está fazendo o correto, tá? Então, não sei o que fazer, você está fazendo o correto. Quando você percebe que os caras se comportam assim, como você tem postura, você já coloca eles para fora. Quando eu digo de nós termos postura, sabe o que é, gente? É simplesmente a gente se posiciona. Graças a Deus você tem postura. Porque se você fosse uma pessoa que se considera, tenho 43 anos, estou separada, ah, meu Deus do céu, e agora? Sabe, aquela, quem poderá me defender? Aí vem lá o, né, o Zé Ruela. Então, quer dizer, esses caras que só querem sexo, se você tivesse com essa sensação de, ah, eu tenho 43 anos, estou separado, meu Deus, me sinto sozinho, não sei o quê. Você cairia na lábia dos caras que só querem sexo. E idealizaria, e aí sofreria, se sentiria mais vazia, teria mais chance ainda de cair numa lorota maior ainda, por quê? Porque o que já estava com a sensação de vazio aumentou ainda mais, por causa daquele que você se iludiu e ele só queria sexo. Aí você cai nos braços de outro, pior ainda, se ilude mais, aí cai de novo no outro, e se torna um ciclo vicioso. Quando eu falo da gente ter postura, eu não me sinto a vítima. Eu não me sinto uma pessoa que, então, meu Deus, tenho 43 anos, estou separado e minha vida acabou. Minha vida acabou de começar. Eu sei quem eu sou, sei o que eu quero para mim, sei o valor que eu tenho. Eu estou enraizado em mim. Quanto mais estiver enraizado em mim, mais eu me posiciono, mais eu me transformo numa grande peneira ou num grande filtro. Quanto mais estou enraizado em mim, mais eu me torno um filtro. Ou seja, quando eu me torno um filtro, as sujeiras, elas chegam até mim. Elas chegam, mas elas batem aqui e ficam. E eu não permito que elas façam parte da minha vida. Não significa que elas não esbarram em mim. Eu não esbarrar. Mas eu não permito que elas façam parte da minha vida como permitíamos quando éramos mais imaturos emocionalmente. Quando não nos conhecíamos verdadeiramente. E permitíamos que as sujeiras, além de esbarrar, entrassem e fizessem parte da nossa vida. Comprometessem a nossa felicidade. Comprometessem a nossa qualidade de vida. Agora, se eu chego nesse ponto aqui, onde eu me conheço, me percebo. Eu, elas esbarram em mim. Eu acho ruim. Ah, André, os caras chegam, só querem sexo. A sujeira esbarrou em mim. Mas eu não deixei que aquilo agora, então, determinasse quem eu sou, fizesse parte da minha vida. Tirasse a minha paz de espírito e etc, etc, etc. Então, meu anjo, continue fazendo o que você está fazendo. Ah, André, mas por que eles só querem sexo? Olha, porque nós vamos encontrar, isso vai acontecer com as novinhas, vai acontecer com as de 20 anos, vai acontecer com as de 40, vai acontecer com as de 50. Então, tá, eu poderia pensar em dar uma explicação aqui do porquê que acontece com você isso. Poderia dizer, olha, minha querida, é que às vezes o que acontece? Quando o homem fica sabendo que você é separado, então você já foi casado, tal, não sei o que, tem 43 anos. Então, na cabeça dele, ele imagina que você não vai ficar com aquelas coisinhas de adolescente. Então, ah, eu não posso liberar minha pombinha. Como se isso fosse coisinha de adolescente. Tá? Ah, já foi casada, já é separada, tem 43 anos. Ah, vai, abre essas pernas logo pra mim. Tem homem que é assim, certo? Tem homem, não estou falando os homens. Tem homem que é assim. Assim como tem homem que vai agir assim, com a de 20, com a de 18. Então, meu anjo, bem-vinda ao mundo onde as pessoas vão achar que às vezes nós somos ali um pedaço de carne, né, que ela vai se satisfazer por um tempo. E agora, aí é que tá, não, eu não tô nessa fase. A pessoa tá. Ela tá numa fase onde ela quer sexo, não quer compromisso. Ela tá. Eu não estou nesta fase. Então, a hora que eu descubro que a pessoa tá nessa, eu já, tipo, bloqueio ele. Não me incomodo mais. Tipo, ai, por que que a pessoa isso? Eu achei ele que era um cara bacana, que era um cara... Já veio com essa conversa, não sei o quê. Bloqueia. Se não é o que você quer, se o cara já veio com uma conversa que te irritou, você se sentiu até incomodado. Mas, cuidado, às vezes vale a pena a gente, antes de bloquear, vale a pena a gente se posicionar. Certo? Cara, sabe, a gente tava conversando de boa, tal, não sei o quê. Você me manda a foto do seu pinguelo, sabe? Falei pra você que hoje eu não podia sair, porque, sei lá, eu ia na casa da minha mãe, que todo final de semana eu tô lá na casa da minha mãe e tal, né, minha mãe já tem uma certa idade, então eu passo, é sagrado pra eu passar a sexta-feira com ela, por exemplo, passo a sexta-noite e tal, e o cara na sexta-noite, né, na sexta-tarde, vamos sair hoje à noite, vamos sair hoje à noite, e você fala, não, tal, lembra que eu te falei, eu vou pra casa da minha mãe e ele, ah, que pena, depois que ele coloca, ah, que pena, pum, ele manda a foto do Bilal dele pra você, sabe? Você fala, meu, que isso, tipo, ele fez isso mesmo, tipo, ele mandou a foto do Bilal, por quê? Por quê? Porque ele achou que eu vendo, né, o tamanho do negócio, eu ia, tipo, ai, ficar doida por causa dele, então, tipo, ai, não, tá bom, vou falar pra minha mãe que eu não posso ir e a gente vai ter uma noite tórrida de sexo. E tem homem que pensa realmente isso. Talvez não valha a pena você bloquear, vale a pena você falar tudo isso. Escuta, você tá achando que eu sou o quê? Você tá achando que, né, o seu pinguelo nesse estado, né, aqui, em estado de alerta, vai fazer o quê? Vai fazer o babá? Vai fazer eu desmarcar o compromisso que eu tenho com a minha mãe pra ir pra cama com você? Nossa, que nada a ver isso. Eu acho que, às vezes, vale a pena, sabe? Falar? Ah, talvez você nem sinta mais vontade de conversar com a pessoa e ele provavelmente vai se sentir envergonhado, né? Talvez você vai servir até de uma lição, quem sabe ele amadurece. Muitos não vão continuar do mesmo jeito, tipo, ai, tá com frescura, vai achar que você tá com fresco, você tá com manhinha, né? Tá com manha. Ai, tá louca pra sair comigo, vai ficar aí fazendo com doce. Ah, meu bem, por isso que eu falo, eu não tenho paciência pra esse tipo de situação, né? Principalmente se eu tô numa fase em que eu quero alguma coisa séria, tipo, vai se catar, tipo, eu não teria paciência. Então, sabe, quando a gente chega numa fase, assim, da nossa vida, que essas coisas nem tem que nos incomodar mais. Tipo, a gente pode até falar pra pessoa, só que chega num determinado ponto que a gente fica tão, tipo, que se a pessoa amanhã puxar assunto, a gente vai, tipo, meio que vai descartando, sabe? Então, você já está fazendo o certo, meu anjo, já está. Só não deixe que isso, como eu te disse, as coisas vão esbarrar em nós, a sujeira vai esbarrar. Eu não posso permitir que ela adentre a minha vida. Então, eu começo a me sentir assim, não, não, não permitamos isso, porque isso não é legal. Certo? Lembrando a você, que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, principalmente pra quem passa por término de relacionamento, meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti